Até o final de janeiro do ano que vem, 68 milhões de brasileiros vão viajar para algum destino turístico nacional. E para evitar problemas, o Ministério do Turismo lançou a terceira edição do Guia de Bolso Viagem Legal. O manual traz, por exemplo, dicas de como agir em casos de cancelamentos de voos e extravio de bagagens. Os meses de dezembro e janeiro respondem por 36% do fluxo do turismo doméstico no Brasil. São cerca de 68 milhões de viagens nacionais realizadas neste período. E para facilitar a vida de quem vai viajar nesta época, o Ministério do Turismo lançou mais uma cartilha Viagem Legal. Ela traz várias dicas, o passo a passo para turista nenhum ter dor de cabeça antes, durante ou depois de uma viagem. O manual está publicado na íntegra no portal do Ministério do Turismo. Ana Maria toma alguns cuidados quando vai viajar para visitar os parentes. Ela sempre procura saber sobre as empresas de ônibus. A gente tem que procurar a própria pessoa que dá informação para a gente do ônibus, né? Para a gente ter a informação que vai ver se vai tudo em segurança. A cartilha traz orientações também para turistas com deficiência. Para não ficar dúvidas, na hora de escolher uma agência de turismo, o hotel, a empresa de transporte e outros prestadores de serviços, convém consultar o Cadastur, um sistema online do Ministério do Turismo com todas as empresas formalizadas e habilitadas para atuar no setor aqui no Brasil. A cartilha ensina como agir diante de cancelamentos de voos, extravio de bagagens, overbookings aéreos e em hotéis. Dá dicas também para evitar contaminação por alimentos e traz recomendações sobre violações de direitos do consumidor. O segredo de uma boa viagem é o planejamento. Então, não basta só escolher os destinos, escolher fechar as datas, saber, enfim, organizar as questões do destino, mas também saber quais são as regras da prestação. Ou seja, o tempo que ele tem que estar antes no aeroporto, ou se ele for de transporte terrestre, que cuidados ele tem que ter no transporte terrestre, que materiais ele tem que levar, o tipo de investimento adequado. Então, são desde essas informações gerais, como as informações de procedimento que nós colocamos no guia e que parecem um pouco chatas antes da saída, mas elas são necessárias para que durante a viagem o turista não tenha nenhum problema, nenhum problema desagradável. O cadastro mencionado na reportagem tem os dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados em todo o país. As informações estão disponíveis na internet.